Fala galera, você está no Gameplay Jota, quem fala com vocês é o David Jones E a notícia de hoje é braba hein, olha só, vai doer essa hein, olha só Sony registra pelo, eu acho que a primeira vez em 3 anos, prejuízo no seu ano fiscal E demite 5 mil funcionários, eu vou falar de novo, 5 mil funcionários, maluco 5 mil funcionários, 1.500 só no Japão, a maioria foi no Japão Porque a Sony tem unidades em vários lugares do mundo, 1.500 foram no Japão Aí por que que teve, né, demitiu toda a gente? Óbvio que é pra conter despesa, mas um fato é que a Sony está se livrando da sua divisão de computadores Certo? A Sony vem registrando prejuízo nessa divisão muito, é a que está dando mais prejuízo pra empresa E a Sony desistiu, a Sony desistiu de computadores, o Sony vai e vai vender pra um grupo, um fundo de financiamento É... japonês, eles vão comprar e a Sony não vai ter mais nada a ver com o Vio E assim, é aquela parada né, a Sony já foi líder de mercado em tudo que ela fazia, certo? Em videogame, em sistemas de som, em MP3, computador, celular, eu já fui líder de mercado em tudo E ela não é mais líder de mercado em nada, certo? O melhor que ela está é com o videogame, só, em todos os outros aspectos ela está muito mal Quer dizer, não necessariamente muito mal, nos computadores está muito mal Agora, televisão com isso aqui, ela não está em primeiro, mas ela está ali, top 10, entendeu? Então, não está tão mal Agora, o computador era uma desgraça O computador, se você já viu um Sony Vio, ele é muito, muito mais caro do que qualquer outro notebook da LG, da HP, da Dell Muito mais caro Não faz nada de mais comparado, se você quer saber O preço dele é comparável ao da Apple, tá entendendo? Não dava Ainda mais, assim, os analistas da indústria falam que notebooks estão... E computadores pessoais, assim, estão tendo uma queda absurda das vendas por causa dos tablets e dos smartphones Faz todo sentido Então, a Sony se livra disso, demite 5 mil pessoas, é triste, né? E vai tentar entrar esse ano fiscal, né? Depois de março Tentando respirar porque teve prejuízo esse ano Sony e Nintendo registraram prejuízo nas suas divisões esse ano A Microsoft não vai... esquece que a Microsoft nunca... Eu acho que... Sei lá, pelo menos nos próximos 20 anos a Microsoft não vai registrar prejuízo nunca Porque mesmo que o Xbox vá à falência, eles não registraram prejuízo Porque a Microsoft é uma das empresas mais ricas do mundo, não tem como É a maior empresa softia do mundo, tem um monopólio absurdo Ninguém chega perto da Microsoft Então, nesse ponto aí tá tranquilo Em relação ao Microsoft, dinheiro tem pra jogar e a Microsoft joga, né? Dinheiro sobra E aí, agora, em contrapartida, mostrou que as vendas de videogame, né? Tipo, do ano passado... comparando o ano passado com esse ano, 2012 com 2013 Teve um aumento de 65% nos lucros, né? Devido ao sucesso que o Playstation 4 tem feito E, né, a Sony meio que... cara, eu acho que as outras coisas que a Sony vende É pra sustentar ela, pra ficar ali no zero a zero E videogame é a coisa que a Sony tem que tentar ganhar lucro Entendeu? Porque é o que... Todo mundo lembra a Sony e pensa o quê? É o Playstation, cara Sabe? É a coisa que a Sony é mais ligada Hoje em dia, televisão, a Samsung e a LG já estão tomando conta Celular é Apple e a Samsung Apesar de no Japão os celulares da Sony venderiam muito bem A Sony não tá mal em celular também não Mas, tipo, é Android e iPhone Android e iPhone Tipo, Samsung Galaxy e iPhone Galaxy e iPhone Dominam o mundo, praticamente Então, né, e videogame A Sony, junto com a Microsoft Ficam ali, uma batendo cabeça com a outra Então é o lugar que a Sony tem pra Tentar conquistar o mais possível que ela possa com o Playstation 4 Bom, 5 mil funcionários demitidos é muito triste É terrível, se você quer saber Mas, vendeu a parte de computadores Vamos ver Torcer aí pra que melhore que a galera, né Ninguém seja mais demitido, né Porque isso é muito ruim, digamos, né É péssimo, ninguém tem que ser demitido Bom, galera Finalizar por aqui O que você acha disso? O problema é 5 mil funcionários é muita coisa 5 mil funcionários é muita coisa São, tipo, tem empresas inteiras que não tem 5 mil funcionários Tá entendendo? É, é sinistro Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever no meu canal Vídeos novos todos os dias em vários horários Clica no gostei E adiciona esses vídeos favoritos Se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera Até a próxima Mais um vídeo Valeu!